Hum hum, só fica só pedindo pra Jesus, né? Tu já leu a Bíblia? Tu já orou preguiçoso? Ah, tu tá jejuando ou tá saindo gordão de tanto comer? Biscoito, chocolate, feijão, arroz, feijão tá caro, viu? Vai fazer um jejum? Pede, 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 faz um sacrifício, ei? Sacrifício morre os céus! Tchau!